Oi meus amores, tudo bem? Vambora pra mais um vídeo, já deixa aquele like, inscreva no canal, vou gravar um pouquinho do nosso dia Hoje a gente vai ali, chega lá, vou estar mostrando pra vocês, já deixa aquele like e vambora pro vídeo e para de enrolação Minha Ana aqui, Sofia tá aqui com a mochilinha porque tem água, porque hoje a gente vai fazer o que? Muito trabalho Olha o cabelo da Sofia, bonitinho, tinha o cabelo do Isaac e vambora Chegamos aqui, na Praça do Grego, na ilha, olha o tanto de brinquedo bonito gente, bem conservado, lá na comunidade não tem isso aqui Por isso que eu gasto um dinheirinho e venho aqui, eu já vim aqui, já comi ali no restaurante, restaurante não, no lanchonete Olha o tanto de brinquedo bonitinho, várias opções Olha a Lorena, 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 vou fazer isso Aqui é só o sualho Pâmela Pâmela, você tá aqui Gente, tá muito fresquinho aqui Muito fresquinho Porque ali tem a praia, né? A praia poluída, né? Eita Bem calminho aqui Ó, tem uma opção de brinquedo Ali naquele buquê tem várias coisas, né? Esse aqui também Sobe e desce Balanço Ali eu não sei pra que serve, não Aprendendo a falar Aprendendo a contar Calma aí Ah, cadê o Alec? A Valcão E aí, posso ir aí também no teu cavalinho? Pode Tem vaga? O nome dele é Flaucão Flaucão? Falcão Falcão? Cuidado, hein? Ui, meu Deus Aqui eu acho que tinha outro ferro que botava o pé Acho que alguém quebrou Tem que tomar cuidado pra ela não cair Eita O que tem aí? Pera aí, eu acho que eu não quero É bastante Eu tenho que ficar assim Vai, gente, burra Cadê o Alec? Tá andando? Tá andando? É o trenzinho? Sai da frente Não, é Bibi Fala assim, ó Você não vai morrer? Sai da frente Fala assim Bibi, Bibi Bibi, Bibi, Bibi Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, Sofia Segura, Isaac Cuidado Cuidado Cuidado, hein? Eu tô com minha boca amarga Aí a gente foi lá do outro lado Atravessamos pra poder pegar o doce Mas é aquela que eu dei a mão a eles, né? Pra poder atravessar Aí eles brincam e vão lá pegar Brinca e vão lá pegar Gente Vou botar aqui Os saquinhos Fez o cafezinho? Uhum Cheguei em casa, né? Aí eu fui lá comprar um pão de cachorro quente Mas esse mini pãozinho Eu também queria Ó A gente toma café de aqui A gente compra o pãozinho ali Aí eu comprei Meu Deus, que calor O que que tá molhado? Sofia Tchau Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui, o loucinho aqui, ó, vou botar um pão de café ali, vou ver se tem aqui no armário. A Luana tá latindo porque ela quer sair, né, porque ela tá de cartigo, ela pulou o murinho, dali que não é pra ela pular, lá pra rua ela pulou, daí ela ficou de cartigo, ela não quer ficar de cartigo não, de cartigo é amarrada, amarrada não, presa, né, com a colheira. Oi, quem falou que ela tá com saudade? Ela quer soltar, ela quer soltar, tá com saudade, vai de inventar, menino. Eu boto pouco, pode café, gente, eu não gosto de café forte não, hein. Já é o suficiente. Eu esqueci da leiteira, vou botar a leiteira aqui. Gente, já tomei cafezinho, olha que Daniel foi ali no mercado, tira essas coisas aí, irmãzinha. Comprou uma carninha pra gente jantar porque nosso congelador está vazio, literalmente vazio, tem esse peixe aqui que a gente comprou aqui no preste, tá amargo, tem um pedacinho de linguiça e tem camarão, só, tá vazio, super vazio, ó. A gente vai fazer a salada de repolho. O Daniel comprou o repolhinho, né, faz tempo que eu não como, não sei nem porque ele comprou, não, não é maravilhoso. Eu comi, eu gostei, não comi lá no meu trabalho. Gostei do repolho. Acho que eu ia voltar pra botar mais. E aí, enfim, gente. Só que ele não tava muito refogado, não, ele só tava tipo... Três e vinte de carne, só pra gente comer hoje e Daniel levar pra marmita. E é isso, gente, Daniel comprou isso aqui. Vamos diluir, vamos diluir assim pra arreder. Eu vou beber uma água. Vai comer com macarrão ou com arroz? Melhor com macarrão, né? Fazer um macarrão, qualquer coisa, as crianças, se quiser, come macarrão e... Fazer um macarrão com arroz. Cafezinho agora, essa Luciana, cafezinho aqui agora. Já que a gente tá evitando muito de comer feijão, que feijão deixa a gente com gás. A gente tá... A gente tá no tempo de feijão. Sofia tá aqui, tá sem brusa, sei porquê. Sofia e Luna tão lá. Quero soltar, não pode. Não. Não, não, não. Mamãe. Ela pulou, gente, aquilo ali, ó, rosa. Pra ela não passar lá pra fora. E ela pulou aquilo ali. Como pode isso, hein? Pra finalizar o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.